Parabéns pra você Com bolo brigadeiro e amor pra dar também Amigos vão chegar pra pular e brincar Que o dia seja doce com um sonho pra sonhar Parabéns pra você nesta data tão linda Que alegria esteja em cada risadinha Muitas cores no ar com balões a voar Hoje é dia de festa, vamos comemorar Parabéns pra você Que o dia seja feliz com muito carinho Que Deus te abençoe sim Parabéns pra você nesta data tão linda Que alegria esteja em cada risadinha Muitas cores no ar com balões a voar Hoje é dia de festa, vamos comemorar Muitas cores no ar com balões a voar Muitas cores no ar com balões a voar